Você que se liga através dos perfis de arroba feijão ponto da comunicação Nós estamos na cidade de Campo Maior Desde a última terça-feira começaram a festa em honra a Santo Antônio Padroeiro aqui da cidade de Campo Maior Santo Casamenteiro Boa noite, pelo que eu tenho lido Santo Antônio, ele é casamenteiro porque ele ajudava as moças Naquela época as moças pobres a se casarem Porque as moças tinham um dote, tinham que ter um dote para casar E com as moças pobres não tinha Ele ajudava nesse dote para as moças se casarem Por isso então ele pegou essa fama de Santo Antônio casamenteiro Gostaria que você deixasse a sua mensagem final Chamando não só a comunidade, mas sim as cidades vizinhas Para a gente prestigiar esse grande, esse tradicional festejo aqui em Campo Maior Eu convido todos, toda a comunidade, as cidades vizinhas e todos Porque nós passamos dois anos sem esse lindo festejo Mas agora que a pandemia já está quase afastada Vamos nos aproximar, rezar, pedir a Santo Antônio que nos proteja E que afaste de uma vez essa pandemia E vamos participar todos juntos aqui Boa noite até dos campais Boa noite ao pessoal das barracas Festejo aqui está animado, é a primeira noite, segunda noite hoje Está animado Aqui em Campo Maior tem que vir, tem que vir o pessoal de fora Venha, fique à vontade aqui Chega até as barracas, compra um brilho de tribo Aqui tem tudo Os clientes tem que comprar Venha, venha para vir, vamos encher a igreja Festejo aqui vai ser animado, tem banda Seu Francisco, é conhecido como Santo Casamenteiro Pai, quem quiser casar, pegue no Paulo de Santo Antônio E é animado aqui, o festejo aqui é animado Meio lá, toda noite aqui, ao vivo Obrigado ao pessoal da Terra dos Calambados Alô para o pessoal do Batalmarina O mês de junho chegou com ele É o mês de Santo Antônio, São João, São Pedro E o município da cidade de Campo Maior Atrai muitos fiéis durante as festividades Durante a novena, muitos fiéis Lotam à Catedral de Santo Antônio Para participar da Santa Missa Em honra a Santo Antônio, o Santo Casamenteiro Nossa vida, nossa amor Pra ser que Pai querido Paz é novo com Jesus Senhor, como amarecido Estudei o nosso olhar Sou esse corpo, meu querido Sobre nós Nosso lar Sou esse corpo, meu querido Sobre nós Nosso lar Cristo Pai nos nossos braços E os nossos passos para nos mostrar a luz E os nossos passos ao meio de Jesus Seu louco aparecido E o meu filho sobre nós E caro, seja o nosso nome Venha, venha a nós Venha, venha o nosso meio Seja, venha a nossa vontade Assim na terra e no mundo do céu O nosso de cada dia Os banhos de perdoar As nossas doenças, assim como o nosso As vidas de cada dia Ave Maria Cheia de graça O Senhor é conosco O Senhor é conosco Bendita as nossas vidas Chegamos ao final deste vídeo Se você gostou Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Inscreva-se no canal Seja um conto da comunicação Fique com Deus E até breve Glória a Deus Amém